Obrigado, obrigado. O que você está achando? Por enquanto, tudo bem. Quero ver depois que sair o resultado. Você acha que a gente ganha? Ganhar, eu até acho que a gente ganha. Agora, não sei se a gente leva. Como assim? Você acha que o berro vai abrir mão de intermediar a venda da sucata e do papelão? Abrir mão, acho que ele não vai. Se as pessoas vierem... Se as pessoas vierem vender aqui o material diretamente, o que você acha que ele vai poder fazer? Exatamente, não sei, mas se vai apontar alguma, vai. Afinal, ele leva um bom dinheiro sendo atravessador. Bom, a votação está encerrada. Agora é hora da gente começar a apuração. E quem é que vai fazer isso? Eu, é claro. Você sozinho? A senhora, a senhora não está querendo dizer que duvida da minha integridade, né? Eu duvido até da minha, meu filho. Eu vou ficar aí em cima, conferindo papelzinho por papelzinho, tá, gente? Não se preocupem. Acho melhor aceitar para não criar problemas depois. Tá bom, Dirce. Pode vir junto fazer a contagem dos votos. Sim. Sim. Dirce. Desculpa, foi sem querer. Que isso? Não. Não. Sim. 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 Pô, Pedro, onde anda seu traço? Você quer que eu vá lá? Que isso? Para com isso. Aqui não é lugar, não é lugar. Luta ali. Para com isso, é uma moderna, gente. Então, aparta aí. Baterneiros foram embora. Por favor, voltem para o seu diário. Mas da próxima vez eu vou chamar a polícia. Vamos sentar, por favor. Obrigado, vamos lá. Professor, cadê os votos? Dirce, cadê o montinho de votos que estava aqui? Sei lá. Eu fui ajudar a botar aquele monte de vagabundo para fora. É você que é o responsável. Você que tinha que ter ficado vigiando aí. Por que? Tudo bom. Tudo bom. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vamos fazer uma nova votação. Opa, pera lá. Como assim? Votar como? Ué, pega de novo as cédulas e escreve. Não, não, de jeito nenhum. A maior parte dos associados já foi embora. A maior parte dos seus associados, você quer dizer? Dos associados aqui da cooperativa. Olha aqui. Se tu fizer outra votação, sem convocação, eu vou ser obrigado a chamar o meu advogado, a entrar na justiça e acabar com essa palhaçada. Tudo bem, então, Reinaldo. Vai ser do seu jeito. Do meu jeito, não. Do jeito que tem que ser. Nós estamos aqui para seguir as leis. Pô, pessoal. A gente marca então uma outra reunião e faz essa votação no outro dia. Isso, é assim que se faz. Mesmo porque a gente não pode tomar essa decisão assim, no susto, né? A gente tem que pensar, tem que ser tudo muito consciente. É ou não é? Eu sei, senhora. Bom, então é só avisar o dia que a gente comparece, viu, Jussine? Ah, sim. E se quiser, eu ajudo a contar os votos, tá, Jussine? É porque sabe o que? Eu acho que eu venho para a coisa, levo o jeito, não é? Foi, foi sim, doideira. Eu acho que finalmente encontrou tua vocação. É mesmo. Tá, até mais ver. Tchau, 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 tchau.